Gente, tem um brasileiro preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de 160 milhões de reais. Ele acaba de ser detido, Roberto Cardassi, ele estava foragido e a informação é que ele criou uma criptomoeda, prometeu lucros de mais de 60% para os clientes, um esquema de pirâmide e a casa caiu. Olha, ele montou um esquema de pirâmide que veio abaixo há dois anos, quando os investidores perderam todo o dinheiro aplicado. A nossa correspondente está lá em Portugal com essa informação, é um dos principais assuntos dos programas de TV em Portugal. Ana Paula Gomes traz os detalhes. Oi Ana, boa tarde. Boa tarde, Gotino. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. A polícia judiciária prendeu o empresário brasileiro, Roberto Cardassi, no norte do país, na cidade de Braga. Ele é acusado de dar um golpe de 160 milhões de reais há dois anos aí no Brasil. Roberto Cardassi prometia lucros de 66% para quem investisse em bitcoins, as moedas digitais. Mas o dinheiro sumiu das contas dos investidores. Roberto Cardassi alegou que a empresa dele foi alvo de um ataque de hackers, impedindo os saques dos investidores. Agora, Gotino, o empresário pode pegar até 10 anos de prisão se for condenado. Ele aguarda agora o processo de extradição de Portugal para o Brasil. E além desse golpe, ele também vai ser julgado por lavagem de dinheiro. Gotino. O cara criou a própria criptomoeda e tem gente que vai e compra. E é simples, né? Você já pensou a criptomoeda do Lombardi? Ofereço 60%. Ah, eu me hackearam, não consigo sacar o dinheiro para devolver para quem aplicou e fica por isso mesmo. Já pensou o Lomb? Vai contar para outra. Lomb money? Não dá, né? Lomb moedas. Vai no que é mais seguro, o rendimento é menor, mas você vai com garantia. Tem gente que se aventura e depois acaba se dando mal. Não dá, né?